Aqui da Antiga Transparaná, próximo ao trevo da Patrolinha, a gente vai conversar com o Tenente Rafael e ele vai contar pra nós como que foi o atendimento do Corpo de Bombeiros a mais um incêndio, o segundo em menos de uma semana. Boa noite, Tenente, obrigado. Boa noite a todos. Aqui nesse local é a segunda vez realmente em menos de uma semana. Nós temos informações que aqui é morada de moradores de rua, pessoas que acabam se alojando dentro do estabelecimento. Não é confirmado por nós a informação, chegamos aqui não havia ninguém, mas há muito pouco material ali dentro. É basicamente uma estrutura em alvenaria com uma cobertura em madeira. Então boa parte desse material que está queimando foi acumulado e tem um indício, uma chance de ser criminoso, sim. Há bastante perigo, né? Pois é perigoso de desabar, né, Tenente? Sim, foi controlada a chama até, vamos falar que 50% nesse barracão, tá? Existe uma outra fração de segurança que nós estamos mantendo isolada e uma outra parte desse teto cedeu, onde também não há focos de incêndio, né? Mas a questão estrutural ali foi afetada em função da caloria que atingiu a armação ali. E sustentava aquela cobertura. A gente viu que teve dificuldade de acesso ao local do incêndio. Qual que é o grau de dificuldade desse incêndio? O grau de dificuldade do incêndio, ele é mínimo. A questão da nossa entrada forçada, sim, ela tem que ser estratégica para que a gente evite causar um dano desnecessário ao patrimônio, né? Claro que está em atenção de incêndio, né? Mas nós não precisamos fazer acessos indevidos. Então a gente procurou um melhor local para fazer um acesso forçado, porque estava trancado, para que a nossa equipe conseguisse encontrar o foco principal desse incêndio e combater a caloria mais diretamente. Tenente, o local já está desativado há algum tempo. Não tem nem instalação elétrica no local. Então, possivelmente, foi causado um incêndio criminoso e por usuários de droga a desconfiança. Há um indício de crime, sim. Não sabemos por quem, né? Não temos como afirmar. Porque o local, até na chegada das equipes, como me foi relatado, estava vazio. Mas pelo acúmulo de materiais que estão queimando lá e boa parte desse estabelecimento está vazio e é em alvenaria, restando somente a cobertura, algumas partes de sustentação em madeira, há sim um indício de que tenha sido criminoso. Queremos deixar aqui, em nome da imprensa também, os parabéns aí ao pessoal do Corpo de Bombeiros, Inclusive, o pessoal que está trabalhando aqui trabalhou ordemamente na tarde de hoje em outro sinistro no interior de Cato Branco, né, Antônio? Exatamente. Agradecemos a menção. É um outro incêndio aí na linha rural, onde foi atingido parte de um barracão que foi salvo pela nossa equipe. Mas, infelizmente, havia um contêiner aí com uma grande quantidade de combustível e esse acabou gerando uma caloria muito grande e demorou bastante tempo para a gente controlar. Mas conseguimos também encerrar aquele atendimento sem nenhuma lesão corporal, sem nenhum óbito no local, apenas nos danos materiais. Muito obrigado. Ok, Tenente. Muito obrigado. Agradecer a gentileza do Tenente, do Corpo de Bombeiros, que estão relatando sobre esta situação, segundo o mesmo barracão, segunda vez em menos de uma semana, incêndio, incêndio possivelmente criminoso, pois o local é utilizado por usuários de droga. Este barracão era utilizado pela Transparaná, hoje localizado em Mariópolis e fica próximo ao trevo da Patrolinha. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Obrigado pela companhia.